Mais um movimento de iniciante, de introdução de forró, outra forma de abertura, a gente vai fazer a base, um, dois, três, um, dois, três, Chegando com a direita, perna direita do cavaleiro no chão, perna esquerda da dama no chão, braço direito vai afastar a dama, braço esquerdo vai ficar o corpo no lugar, a gente leva a dama para trás e volta, quando a dama voltar, a gente vai emendar em outro movimento, esse movimento a gente chama de giro junto, cavaleiro vai andar para frente, dama vai andar para frente, a gente vai girar no lugar, um, dois, três, chegou aqui, volta para a base, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, parou, aqui abre, um, dois, três, e giro junto, um, dois, três, base, dois, três, vamos direto, dois, três, um, 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 dois, três, ok? Outro movimento de samba A gente vai aprender na instituição Um tipo de gancho Só que esse gancho dessa vez A gente vai fazer junto com a base quadrada Então a gente faz A base quadrada Na hora de pular Eu deixo a dama ir Não vai Faz outro lugar Depois volta Ok? Ok? Mais um movimento do goleiro em produção. Um movimento clássico do goleiro. Já viu na hora da hora de produção. Cantei esse movimento. Chegou aqui. Virando a tampa. A gente vai fazer cruzar. Cruza a frente. Abre. Volta. Cruza. De novo. Então faz. Abriu. E cruzou. Abriu. E cruzou. Abriu. E cruzou. Abriu. E cruzou. E para voltar. É só ir para a base lateral. E voltar para a base. Vem aqui. Ok? 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 Ok?